A minha fala foi muito importante, acho que até para o pessoal aqui da seleção, quando eu cheguei ali já vi a psicóloga ali, acho que nunca teve isso aqui antes, então foi importante e o carinho que eu recebi também das pessoas, porque a gente sabe o preconceito que tem de quando uma pessoa fala que está procurando ajuda. Eu mesmo tinha esse preconceito, graças a Deus não tenho mais, e eu como um jogador da seleção que tem uma voz ativa, falo para as pessoas para procurar mesmo que ajuda. E eu particularmente posso falar porque salvou minha vida, eu até conversei com o João ali no dia que ele foi lá em casa, então salvou minha vida de uma hora para a outra, porque eu já estava no fundo do poço mesmo. É muito importante ter um psicólogo perto da gente. Obrigado. 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 Obrigado.